Episódio de hoje, Remeleixo do Esqueleto. Episódio de hoje, Remeleixo do Esqueleto. Ah, mas peraí. Antes da gente começar a nossa brincadeira do Remeleixo do Esqueleto, vamos falar a palavra mágica do guardião. E a palavra mágica é Tintirim. Então, vamos falar comigo bem alto e bem forte. Todo mundo é nem de casa, hein? Em 3, 2, 1... Tintirim! Sim! Agora sim! Vamos lá! Matatinha, para começar o Remeleixo do Esqueleto, vamos levantar uma mão. Essa mão vai ficar assim e a gente vai girar, hein? Tá preparada? Preparada. Então vai. Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Hum... Agora você que tá em casa também. As duas mãos pra frente. Isso! Muito bem! Prepara, hein? 3, 2, 1... Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Ai, peraí! Mão pra frente, as duas mãos pra frente. E joelho pra dentro, o outro joelho pra dentro. Nossa, isso ficou difícil, hein? Vai ficar difícil. Então vai. Prepara, 3, 2, 1... Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Mas, peraí! Vamos fazer mais um tipo aqui agora. Vamos colocar a cabeça pro lado, mão pra frente, a outra mão pra frente, joelho pro lado, joelho pra dentro. E vamos! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Agora é a sua vez. Pode inventar, hein? E você pode fazer em casa também. Turminha, vamos lá! Vamos fazer igual a batatinha, hein? Prepara! Uma mão pra cima! Uma mão pra cima! Uma mão pra baixo! Uma mão pra baixo! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Posso ir mais uma? Mais uma vez! Prepara em casa, hein? Todo mundo fazendo! E então, todo mundo! Uma mão pra cima! Uma mão pra cima! Uma mão pra baixo! Uma mão pra baixo! Um pé pra frente! Um pé pra frente! E outro pra trás! E outro pra trás! Remeleixo do Esqueleto! Remeleixo do Esqueleto! Ela é muito divertida. E você sabe que a gente pode fazer mais uma coisa? Vamos preparar? Vamos. Então vai assim, um pé pra frente. Um pé pra frente. Um pé pra trás. Um pra trás. Uma mão pra cima. Uma mão pra cima. Essa mão pra cima. Essa também. Um pouquinho essa pra cima. Tá bom. Ela vai dobrar pra dentro assim. Outra pra fora assim. A cabeça olhando pra lá. E agora a gente vai... Revelechando o teu esqueleto. Revelechando o teu esqueleto. Revelechando. Parece um zumbi, Camus. Parece um zumbi. Essa brincadeira é muito legal. Turminha, você sabe que eu lembrei de uma coisa que eu adoro? De uma brincadeira que acontece na floresta. Você sabe que brincadeira é essa? Você está falando da música? Da música. Brincadeira na floresta. O galo cantou. E o sol falou bom dia. Avisando que o dia. Vai começar. Vai começar. A zebrinha, a listradinha, a girafia, o pescoção. Vendo tudo lá de cima, o elefante. Abanando o orelhão. O jacaré veio ver como é que é. O tatuanda esperto, aproveitou e deu no pé. Mas que horror, que cheiro de chulé. O gamba anda dizendo. Só pode ser do chimpanzé. A dona Arara, muito tagarela. Chama o avestruz. Pra brincar com ela. E todo dia na floresta a bicharada inventa uma brincadeira animal. E todo dia na floresta a bicharada inventa uma brincadeira animal. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A onça pintada, viu? O boto rosa na beira do rio A onça pintada, viu? O boto rosa na beira do rio E no final da brincadeira de um dia legal O bicho preguiça Foi deitar e disse tchau! Lará lará, lará lará Uma brincadeira animal Lará lará, lará lará Uma brincadeira animal Essa música é incrível! É mesmo! Uma brincadeira e tanto! Mas peraí, nós, os guardiões da imaginação de faz de conta Não vamos parar de brincar ainda Vamos brincar de equilíbrio Equilíbrio? Mas é só assim? Se fosse assim, ia ser bem mais fácil Mas vamos colocar aqui um balão de festa Vou encher ele aqui Muito bem, dois dedinhos assim Damos a volta E aqui, pronto Já temos o nosso balão Agora, batatinha Agora, batatinha Vou jogar o balão pra você E você vai jogar pra mim Assim? Assim mesmo, pra mim E aqui, e voltou, e voltou E quando eu falar equilíbrio Ah, vai ter que equilibrar o balão Na ponta do dedo Assim, ó Mas isso é difícil, não é? Ah, mas isso é o jogo Prepara, vamos lá Tem que treinar, né? Dois, um Equilíbrio Muito, muito bem Agora é a sua vez de falar, tá? Tá bom A gente vai jogar Um Dois Três 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 Cinco Três 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 Equilíbrio Consegui 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 Mas, Cabu Eu pensei que era difícil É muito fácil Segura esse balão aqui Embaixo do braço Assim Embaixo do braço? Isso mesmo Isso mesmo Agora eu tenho mais um balãozinho aqui Vamos jogar A hora que eu falar equilíbrio Vai ter que parar, hein? Prepara Batatinha está com o balão embaixo do braço Prepara, hein? Vou colocar aqui Então vai Um Dois Três Equilíbrio Quatro Ai É equilíbrio Agora é a sua vez Muito bom Então deixa eu pegar aqui Esse balão vai ficar aqui Eu tenho mais um bagulho aqui Turminha Preparem Preparem Para a gente jogar Três Dois Um Ai 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 Equilíbrio Você é muito bom nisso Ah Vamos lá Batatinha Mais um balãozinho Para você Deixa eu pegar esse balão aqui E agora a gente vai jogar, hein? Tá bom Prepara, hein? Prepara Vou falar equilíbrio Prepara Três Ei Equilíbrio Uuuu 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 Ai 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 Uuuu Opa 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 Muito 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 Isso É muito Difícil Mas vamos lá Batatinha Agora Um super desafio Vou segurar aqui O último Agora é sua vez Você vai falar, hein? Tá bom Vai falar, hein? Prepara Opa, deixa eu segurar direito Então vai Uuuu Uuuu Segura esse balão aqui embaixo do braço Embaixo do braço assim Tá. Agora, perna para frente. Perna para frente. Perna para trás. Perna para trás. Mão para dentro. Mão para dentro. Cabeça para o lado. Para o lado. E agora? Revelation do esqueleto. Revelation do esqueleto. Revelation do esqueleto. Agora, batatinha. Um pé para cima. Um pé para cima. Mão para fora. Mão para fora. A outra para fora. A outra para fora. Cabeça para o lado. Cabeça pro lado. E gira pra lá. Remelete do esqueleto. Remelete do esqueleto. Remelete do esqueleto. Turminha, essa é a minha brincadeira favorita. Ai, eu também gosto muito. E ela é ótima pra nossa coordenação motora. Cabu, agora é minha vez. Tá ótimo. Vamos usar o balão também? Com os balões. Ai, tá bom. Então vamos lá. Um balão pra frente. Um balão pra frente. Outro balão pra frente. Peraí, deixa eu segurar assim o balão. Assim? Isso. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Isso. Esse aqui tá bom aqui mesmo? Tá bom aí mesmo. Ah, então tá bom. Agora, um pé pra cima. Agora a gente vai poder girar pra lá. Pra gente rodar pra lá. Isso. Nossa, Turminha, que desafio. Então prepara. 3, 2, 1. Remelete do esqueleto. Remelete do esqueleto. Remelete do esqueleto. Ah, vai mais um aí, vai. Tá bom. Ah, se você tiver um balão, você pode fazer com a gente em casa também, hein. Vai lá, pode ser. Uma bexiga pra baixo. Um pé pra baixo. Outra lá em cima. Uma pra cima. Um pé pra frente. Um pé pra frente. E outro pro lado. Pro lado. E gira pra onde? Pra lá também. Pra lá também. Pra lá também. 3, 2, 1. Rebeleche do esqueleto. Rebeleche do esqueleto. Rebeleche do esqueleto. Ah, Batatinha. A nossa conexão foi muito, muito... Eu adoro essa brincadeira do rebeleche do esqueleto. Turminha, é tão bom a gente brincar e se divertir. E soltar a imaginação. Agora, pra gente terminar, vamos falar a palavra mágica do guardião. Que é tchintirim. Isso mesmo. Vamos falar comigo bem alto e bem forte em 3, 2, 1... Tchintirim! Ah, eu adorei a nossa conexão aqui no Zoom Moon Kids. E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!